Gostaria de um esclarecimento sobre o livro que eu estou lendo, chama Mediunidade, de Edgar Armand. Na página 122, mediunidade entre os animais, uma entidade qualquer pode realmente apoderar-se do corpo de um animal qualquer, até mesmo doméstico? Na página 124, não tendo ele livre-arbítrio, isso pode realmente acontecer? Entre Edgar Armand e Allan Kardec, eu vou ficar com Allan Kardec. No livro dos Médiuns, Allan Kardec diz que os animais não podem ser médiuns. E o que ele está chamando de médium nessa hora? Não dá para um cachorro receber uma psicografia. Cachorro chega lá e psicografa uma mensagem. Cachorro não serve de médium. Cachorro não pode fazer uma palestra medianizado. Então, os animais não são médiuns nesse sentido de serem os portadores da informação. Mas o próprio capítulo sobre mediunidade de animais, que diz que não tem mediunidade de animais, diz que eles são sensíveis ao mundo espiritual. E que, embora eles não sejam médium na acepção do termo, eles percebem o mundo espiritual. E aí aparecem determinadas situações em que você vê um cachorro latindo com um canto vazio. Quem tem cachorro em casa já deve ter tido pelo menos uma oportunidade de ver isso. Ele fica para o vazio latindo, 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 todo arrepiado. Ou fica no fundo do quintal latindo. Existem reuniões mediúnicas em que as entidades espirituais, quando se aproximam, os cachorros começam a latir. Vocês nunca viram porque não tiveram essa oportunidade, mas eu já vi uma vez, estava até com a Sâmia nessa. Quando as entidades espirituais, agora os cachorros vão começar a latir, porque certas entidades vão se aproximar, foi uma latição de cachorro. E aí os cachorros não são médium, mas no sentido da passividade. Mas eles percebem aquela quantidade de entidades perturbadoras passando e começam a latir. Então, falar que a entidade se apodera de um animal é uma expressão muito forte. Mas considerando que o animal tem percepção espiritual, ao perceber alguém, ele pode reagir de acordo com essa percepção. Ficando com medo, fugindo, latindo. Não é que ele se apoderou, não é que ele incorporou, mas o animal, ao se defrontar com uma entidade que é meio pavorosa, ele reage dando a entender que está como que tomado pela entidade, mas segundo Allan Kardec, não é um mecanismo de comunicação verdadeiro. É uma percepção espiritual sem que possa existir um acoplamento legítimo, completo entre a entidade e o espírito que se comunica. E aí o Edgar Armand aí, nesse livro, que eu não conheço, eu vou preferir ficar com a posição de Allan Kardec no livro dos Médiuns. Os gatos também, você pode ver que toda bruxa tem um gato. É verdade, isso aí eu concordo também, porque eu já tive uma gatinha aqui, quando nós começamos um trabalho novo no Centro Espírita, de atendimento a pessoas em processo de luto, o início foi bastante difícil espiritualmente, ao mesmo tempo que a gente sentiu uma proximidade espiritual, espiritual, da espiritualidade superior, impressionante, o Centro Espírita sentiu como um todo, né? Mas em casa, principalmente se eu estivesse sozinha, eu começava, eu não vejo, não ouço nada, mas a gente começa a sentir um medo, um mal-estar, e nesse momento a minha gatinha também sentia, e ela paralisava, eu contei até para você, e ela olhava para o ponto físico, exatamente onde eu sentia que tinha alguma coisa, sabe? Perto de uma cortina, e ela ficava olhando para lá, e parece que o Espírito se movia, e ela, paralisada sem piscar, movia os olhos, e depois movia de volta, como se a pessoa estivesse andando, e eu sentia isso, e foi muita oração, vários dias, vários dias, até que daí, há poucas semanas, e graças a Deus, desapareceu totalmente, o que é normal, porque o objetivo deles é que a gente desista das tarefas, né? E eu sentia que a minha gatinha ficava lá comigo, dizendo, eu estou aqui, eu estou percebendo também.